Então, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a toda a comissão organizadora do evento, inclusive o Reinaldo faz parte, agradecer aos palestrantes, e agradecer hoje, particularmente, ao Reinaldo Cardenuta e ao William Martins, que vão dar seguimento a essas palestras sobre censura, uma mesa chamada Cinema, Instituições e Censura Cinematográfica. Só para facilitar a dinâmica, eu vou apresentar o William, daí ele vai apresentar o trabalho dele, em seguida eu apresento o Reinaldo, e ele também vai apresentar o trabalho, e a gente abre para algumas questões ao término das duas apresentações. Então, eu vou ler aqui um rápido resumo do currículo mesmo, do percurso do William. Então, ele é graduado, mestre e doutor em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, co-criador do projeto Rolê Carioca, financiado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, através da lei do ISS, foi também coordenador nacional do curso de História, coordenador nacional do curso de História EAD, e coordenador do programa de pós-graduação Lato-Censo em História do Brasil Contemporâneo, da Universidade de Estado de Sá. É autor dos livros Produzindo no Escuro, Políticas para a Indústria Cinematográfica Brasileira e o Papel da Censura. E Pascoal Segreto, ministro de Diversões do Rio de Janeiro, um trabalho entre 1883 e 1920. É pesquisador do Núcleo de Pesquisas, Propriedades e Suas Múltiplas Dimensões, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CLPQ, financiado pelo Programa de Apoio a Grupos Emergentes de Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro, pela Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPERG, e membro da Comissão Assessora da Área de História do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Então, mais uma vez, eu agradeço muito ao William e vai ser um imenso prazer a gente poder contar aí com a sua apresentação. Obrigada, William. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, tanto para a participação na coletânea, quanto para estar aqui hoje. E a ideia de hoje é falar um pouco sobre como eu cheguei até esse tema e como foi o desenvolvimento desse trabalho. Na verdade, durante o meu mestrado, eu fazia com o Fico e aí começaram-se, eu sempre gostei muito de trabalhar com a ideia de arte, tanto é que o meu próprio mestrado foi fazendo a biografia desse Pascoal Segredo, que trouxe o cinema para o Brasil, para o Rio de Janeiro, enfim, uma série de especificidades, mas a gente se resuma. E a partir daí de então, é um período anterior, mas a partir de então, comecei a participar do grupo de estudos de ditadura militar da UFRJ. E uma pergunta que me vinha à cabeça era, olha, como é que a gente tinha uma instituição que era uma instituição que financiava os filmes nacionais, que era Embrafilme, mas, por outro lado, havia toda uma discussão sobre censura, havia toda uma discussão sobre a questão da DCDP. E aí eu quis investigar isso. Se existia uma leniência, por exemplo, da Embrafilme em relação, da DCDP em relação aos filmes da Embrafilme, então eu fui investigar isso. E para investigar isso, então, resolvi consultar os processos de todos os filmes que foram para a censura, mais que ela, que foram produzidos pela DCDP. Então, a principal discussão, para mim, passou a ser justamente a ideia da produção versus o investimento filme brasileiro. Curiosamente, né, dos dois momentos que a gente teve até de grande financiamento da indústria nacional, do sistema nacional, a gente teve com o governo Getúlio Vargas, no Estado Novo, fundamentalmente com o INCE, e, posteriormente, a gente vai ter, durante a ditadura militar, aí a gente vai ter a criação do Concine, depois do Instituto Nacional de Cinema, e, por fim, a Embrafilme, que, de alguma forma, acaba, posteriormente, abarcando ali todas as funções dessas outras instâncias. A Embrafilme tinha essa função de financiar, cofinanciar, mas era também responsável pela distribuição dos filmes nacionalmente e, eventualmente, internacionalmente também. Era feito por editais, esses editais, quem podia, quem tinha condições, na sua grande maioria, né, tinha alguns financiamentos para cineastas novos, mas, na sua grande maioria, era para quem já tivesse algum tipo de trabalho já desenvolvido, algum tipo de trabalho já reconhecido no mercado. Então, quando a gente fala dessa questão da produção fílmica, veio essa dúvida, o que existia? Como é que a gente vivenciou um período no qual, fundamentalmente, nós tínhamos as porno-chanchadas na década de 70, explodindo, né, dando imensa audiência, levando o público às salas de cinema, mas, por outro lado, era completamente contrário ao que se dizia durante a ditadura militar, era completamente contrário ao que queria a ditadura militar. Então, como é que funcionava isso? Então, nós fomos investigar isso, efetivamente vendo os processos dos filmes que foram e o parecer, os pareceres dos sensores. Bom, vamos dar uma pensada na produção fílmica nacional antes de chegar até aqui. Quando a gente pensa na produção fílmica nacional, e só para especificar o que é a porno-chanchada, quando a gente pensa na produção fílmica nacional, nós temos, fundamentalmente, a partir da década, do final da década de 60, um tipo de filme que são chamadas as porno-chanchadas, que elas pegam a ideia de chanchada, chanchada, em italiano, vem de cianciata, que é alguma coisa tipo riso frouxo, na tradução, que é uma tradição do teatro brasileiro, o teatro brasileiro de revista já tinha a chanchada como uma coisa bastante fundamental. Posteriormente, a gente vai ter isso nos cinemas, fundamentalmente com Atlântida, a gente teve Veracruz também, mas fundamentalmente com Atlântida. E aí a gente tem aqueles clássicos atores como Oscarito, Grande Otelo, Desi Gonçalves, fazendo as chanchadas, e no final da década de 60, início de 70, originários, herdeiros do cinema marginal, a gente vai ter a produção das porno-chanchadas, que era justamente a ideia de ter uma chanchada com uma picardia, com o toque de malícia. Então, inicialmente, a gente tinha essas porno-chanchadas de uma forma meio ingênua, digamos assim, que eram aquelas piadas básicas de duplo sentido, como, por exemplo, o cara pergunta para a mulher o que ela vai querer de café de manhã, do café da manhã, e ela diz que é uma linguiça e dois ovos. Isso é uma das piadas que mais se tem nos filmes da porno-chanchada, por exemplo. Ora, quando, então, se consegue, se percebe isso que dá sucesso, essas porno-chanchadas vão avançando. e aí a gente tem, na verdade, uma série de experimentações. A gente vai ter o porno-terror, que é fundamentalmente com o Zero Caixão, a gente vai ter o Western, a gente vai ter uma série de tipos de porno-chanchadas diferentes. Ora, e aí, como é que isso, como é que essas porno-chanchadas, de fato, elas entravam nesse mercado ao mesmo tempo que no cinema mundial nós temos produções bastante envolventes, bastante com matemática, mostrando corpo, mostrando nudez, filmes como Emanuele, toda nudez, Emanuele, Calígula, Império dos Sentidos, Império dos Desejos, que foram inicialmente proibidos de entrar no Brasil e só vão ser liberados pelo Conselho Superior de Censura lá na década de 80, mas na década de 70 foram proibidos e que acabava reservando de alguma forma o mercado de filmes para os filmes nacionais, para as porno-chanchadas nacionais. Então, ao me deparar com os processos, eu analisei 150, 149 filmes que foram produzidos pela Embrafilme e o que mais percebi, o que mais consegui perceber, na sua grande maioria, era um tipo de censura e um tipo de censura muito tímida. E por que muito tímida? Justamente porque vários dos censores colocavam ali que era um absurdo ter que censurar um filme que havia sido financiado pelo Estado. Então, para começar, quando um filme era produzido, qualquer que fosse, ele ia para a DCDP e, a partir dali, ele poderia ser censurado para sim ou para não, mas ele não era só isso. Ele poderia ter cenas vetadas, ele poderia... Dali já sairia uma classificação etária, vale dizer que a classificação etária diz muito sobre o público que você vai ter, se você consegue uma classificação dos oito anos, o seu público acaba diminuindo. Isso é uma discussão que existe até hoje. Se poderia ser exportado ou não, e daí... Exatamente. Então, tem essas três possibilidades. Então, não era só se passaria, seria exibido ou não seria exibido. Grande parte dos filmes, dos que eu vi, eu consegui encontrar três, que agora não vou lembrar quais são, eu consegui encontrar três que foram proibidos completamente no Brasil. Todos os outros filmes, na sua grande maioria, eles tinham cenas cortadas. Então, por exemplo, no filme Toda Nudez Será Castigada, há um parecer do censor que ele diz que tem que tirar a cena onde aparece um homossexual passando dentro do prostíbulo. É logo no início do filme, hoje a gente consegue ter essa cena, ver essa cena no filme remasterizado. Então, essa cena deveria sair, porque não cabia ali. O censor se arvorava o direito um pouco à ideia de crítico cinematográfico, dizendo, inclusive, o que era de bom gosto e o que era de mau gosto. Várias das cenas pedia-se para retirar uma ou outra cena de nudez. Mas, grande parte dos filmes não teve uma censura completa, teve cenas cortadas. É claro, também, que os próprios cineastas, os próprios diretores, ao desenvolver, ao fazer os seus filmes, de uma certa forma, eles já se tentavam ali, embora ousados, mais tentaram que fossem aprovados futuramente na censura, porque não era incabível você fazer toda uma produção para posteriormente ser censurada. Então, a tentativa também era essa. Então, o que a gente percebe, o que a gente vê, é justamente essa ideia de que, embora a DCDP estivesse ligada ao Ministério da Justiça e a Embrafilme ligada ao Ministério da Educação e Cultura, elas conversavam e havia uma certa leniência em relação aos filmes nacionais, à censura desses filmes nacionais. Fundamentalmente, esses filmes foram censurados por questões morais. Basicamente, a gente não vê nesses processos questões políticas ou justificativas políticas. E quando eu falo questões morais, por exemplo, é o que já existia mesmo antes da ditadura. A censura não é uma criação, a gente sabe disso, que não é uma criação da ditadura de 64, é antes de mesmo, a gente tem desde a década de 40, todo um aparelho censório que vem das SCDPs, que posteriormente vão ser centralizadas na DCDP. Então, ele cumpria esse papel e as pessoas mandavam cartas, inclusive, da sociedade civil solicitando a censura de alguns filmes. Eu sempre lembro, tem isso no artigo, de um filme que é o fabuloso Homem de Tuco, Nuno Léo Maia, que uma pessoa manda uma carta para a DCDP, dizendo, solicitando a censura desse filme, posto que o filme ainda não tinha sido lançado, mas pelo trailer conseguia se perceber que as pessoas ficariam constrangidas, posto que todos sabem que Tu se caracteriza por ter tudo grande. então, ao fazer esse filme, colocaria o membro do Homem Grande envergonhando os homens do resto da nação, diz a carta. Então, tem algumas coisas que chegam a ser engraçadas em grande medida, mas a população civil, a sociedade civil, desculpa, ela mandava cartas, ela solicitava em grande medida essa censura moral e pelos registros, pelos processos que nós temos, grande parte da censura que nós tivemos foi justamente aos filmes nacionais. E aí, produzidos, foi o que eu pesquisei, produzidos pela Embrafilme, era dessa censura moral. E, enfim, aí fica, deixo para o Reinaldo também discutir um pouquinho. Obrigada, William, pela exposição, é sempre bom ouvi-lo. E eu vou apresentar o Reinaldo e depois a gente pode abrir para um debate com os integrantes, né? Deixa eu pegar aqui. Aí, lembrando também que esse ciclo de debates como curso de extensão foi um, a ideia foi de levar essas pesquisas a públicos mais amplos e o livro que o William mencionou é esse livro Censura no Brasil Republicano, publicado em dois volumes. Então, as palestras são fruto também dessa discussão que está no livro por cada um dos autores. E eu pedi só para algumas pessoas desligarem a câmera e eu desliguei também, William, não te avisei, porque daí você fica, na gravação, você fica em destaque e aí, quando vai para o YouTube fica mais interessante, assim, para as pessoas ouvirem falar diretamente. Bom, eu vou apresentar o Reinaldo, Reinaldo é professor do Departamento de Cinema do Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual, e vítido da Universidade Federal Fluminense, é doutor dos Meios e Meios e Processos Audiovisuais da ECA, da USP, intitulada O Cinema Político de Leão Rios Engajamento e Resistência durante o Regime Militar, é o nome da sua tese que recebeu alguns prêmios. Em 2016, ele dirigiu o documentário Entre Imagens e Intervalos, que também foi premiado no Festival de Curta-metragem, o sétimo Festival Internacional de Cinema de Fronteira. No mesmo ano, ele foi curador de uma exposição chamada Antônio Benetazzo em Permanências do Sensível, que resultou num livro com o mesmo nome sobre um artista plástico assassinado durante a ditadura militar. Ele é integrante do corpo editorial da revista Significação. Obrigada também, Reinaldo, pelo esforço de estar aqui. Estava meio aduentado, né? E eu passo a palavra a você. Bom, então, boa tarde a todos e a todas. De início, eu gostaria de agradecer a Miliandre e a todos os envolvidos pelo convite para participar desse encontro com vocês. Resultante do capítulo que eu publiquei no livro que a Miliandre e o Carlos Fico organizaram em torno do filme Os Homens que eu tive, da Tereza Trautmann, filme ilustrado por essa imagem fixa projetada para vocês. Obrigada. do meu computador mas descobri que devido à defasagem tecnológica do computador, que é um computador de 2007, eu não consegui baixar o Microsoft Teams e só foi possível fazer pelo celular. Por isso que a Miliandre vai dar esse suporte para mim em relação à projeção. Rinaldo, só pergunta, Rinaldo, aí no seu computador aparece a imagem já? A imagem é projetada. Está projetada, você quer que eu tire ou só ou deixa? Não, não, pode deixar porque eu vou usar as imagens nos primeiros cinco, dez minutos. Então tá, daí só me manda passar, né? Isso, não tem problema não. Então, antes de mais nada, assim, eu acho importante dizer que meu campo de estudo é cinema e história, né? Então, eu, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista daquilo que dispara meu processo de pesquisa, a fazer uma pesquisa em que eu vou, a partir do levantamento de bibliografias e a partir do levantamento de fontes documentais, eu vou cercando o filme por todos os lados possíveis, né? Então eu procuro como que foi a circulação social do filme no seu tempo esquino. No caso específico desse, da Tereza Trautmann, o embate que ele vai ter com a censura, eu busco o repertório para analisar dramaturgicamente e esteticamente a obra, enfim, o resultado do artigo ou do capítulo, né? Que se encontra no livro é, ele, é resultado de todo esse movimento no sentido de pensar as múltiplas inserções do filme no seu contexto histórico. E hoje, obviamente, por conta da limitação do tempo, eu vou privilegiar uma fala, né? Sobre as questões que envolveram o longa-metragem da Tereza Trautmann e a censura, né? Por isso, fica, desde já, o convite, né? Para vocês acessarem o texto, porque ele é muito mais completo do que a fala que eu vou aqui desenvolver, tá? Bom, em primeiro lugar, eu acho, assim, crucial fazer uma brevíssima apresentação desse filme, né? Esse filme, ele foi, ele é, no fundo, o primeiro longa-metragem dirigido pela Tereza Trautmann, Tereza Trautmann, à época, era uma, uma mulher muito jovem, tinha acabado de entrar na casa dos 20 anos, e ela realiza, após algumas experiências no curta-metragismo, ela faz esse filme, filme que, em anos recentes, ele vem sendo redescobrado, né, por historiadores, por analistas, e após muitos e muitos anos pouco comentado, ele voltou, digamos assim, à baila, ele voltou a ser debatido. Só um segundinho, gente. bom, vocês me desculpem, mas tinha vários barulhos aqui em casa, então eu solicitei fechamentos de porta. E, bom, esse filme, eu não sei se vocês conhecem, né, ele é um filme disponível para quem tiver interesse no YouTube, a partir de uma versão que foi exibida no canal Brasil, e é um filme, infelizmente, né, a cópia que se encontra disponível no YouTube é uma cópia muito ruim, tá, então, quem quiser se aventurar no visionamento do filme, né, um dos pouquíssimos longas metragens de autoria feminina nos anos, no Brasil dos anos 1970, terá, infelizmente, que encarar uma cópia bastante ruim do filme, né, aliás, é, é, essas imagens que vocês verão aqui, elas foram extraídas dessa cópia. Brasileiro sabe que muitas vezes lidamos com a precariedade das cópias existentes. E esse filme, é, da Tereza Trautmann, é, eu costumo, sempre que eu falo sobre ele, né, falo, assim, nas aulas de história do cinema brasileiro, por exemplo, para os meus alunos, eu costumo dizer que ele é um filme, é, é, claro, há um certo tom de provocação ao dizer isso, mas ele é um filme que nós poderíamos inserir em um gênero chamado comédia romântica, né, que todo mundo aqui, é, já deve ter visto uma comédia romântica, sobretudo, comédias românticas estadunidenses, e esse filme, ele, ao meu ver, possui uma estrutura muito próxima da comédia romântica, no sentido de que esta personagem, que está aqui no centro da tela, cujo nome é Pitty, ela tem uma grande questão no filme, é que pela felicidade, a busca pela felicidade amorosa, a constituição de uma família, ou seja, como uma protagonista de comédia romântica, ela, a jornada da Pitty, é uma jornada em busca da felicidade, né, agora, a felicidade, ou seja, a singularidade desse filme da Teresa Trautmann, reside no fato de que é uma comédia romântica que celebra, e aí está a grande questão, celebra o poliamor, tá certo? Então, diferentemente do habitual, que é uma comédia romântica que resulta na redenção de um casal monogâmico, homem e mulher, e etc., o filme da Teresa Trautmann é composto pela busca de uma felicidade atrelada à experiência do poliamor, ou seja, atrelada à experiência do que nós, contemporaneamente, chamaríamos de trisal, né, ou seja, uma família composta por dois homens e uma mulher. Então, naquele contexto duramente terrível, né, especificamente o ano de 1973, um ano terrível na história do filme, né, enfim, a Teresa Trautmann faz um filme que é um filme de narrativa extremamente suave, como eu disse, em diálogo, com essa especificidade que eu diria revolucionária do ponto de vista do comportamento, revolucionária do ponto de vista da moral e, quiçá, da política, que é esta busca, é a busca pelo, pela redenção poliamorosa, né, a PIT, que é ela não é uma personagem vampiresca, digamos assim, a PIT não é uma mulher movida pelo sexo, ela não é uma personagem movida pelo prazer sexual unicamente, ela é uma personagem movida pela compreensão de que seu amor, sua vida amorosa, sua felicidade, ela está condicionada essencialmente a não apenas um homem, ela é capaz de amar dois, três homens ao mesmo tempo e isso não é nenhum problema para ela, né, então ela não é uma personagem digamos assim, prototípica da porno chanchada, longe disso, ela não é uma caçadora de homens, ela é, no fundo, alguém que está muito em paz com a perspectiva de que ela ama vários homens ao mesmo tempo, né, e no filme da Teresa Trautman, a narrativa da Pitty se dá dessa forma, né, então ela passa o filme, primeiramente ela constitui um núcleo familiar com esses dois rapazes que estão aí na tela, o Dodi que está à direita da tela de calção de sunga azul é o marido oficial da Pitty, casado com a Pitty no papel, ao lado esquerdo da tela é o Silvio, que é um amante da Pitty e a certa altura eles decidem todos morar juntos, né, ou seja, eles decidem constituir uma família poliamorosa, um trisal familiar e aparentemente isso vai dar certo. No entanto, Pitty acaba se apaixonando por um terceiro homem, né, que é o Peter, um cineasta, isso gera ciúmes nos outros dois, desmancha-se o núcleo familiar e ela passa então a se relacionar com o Peter e com outro homem, aquele núcleo se desmancha também, ela passa a se relacionar com outro homem, com outro núcleo familiar, até que nessa sucessão de idas e vindas de trisals ou trisais que se desmancham, lá no fim do filme finalmente a Pitty encontrará um núcleo familiar onde a sua, o seu desejo poliamoroso se concretiza. É um filme de redenção e suave no sentido de que o amor, o filme manda um recado, né, o amor é possível mesmo longe de uma família tradicional. Esse é o recado do filme dentro de um viés bastante suave, sem grandes conflitos no sentido de que a Pitty em nenhum momento do filme ela tem uma, o grande antagonista dos seus desejos amorosos. Compreendem? Ela não é uma personagem que vai encontrar na sua narrativa uma instância autoritária que vai contra os seus desejos, não tem essa luta da Pitty contra o mundo. Na verdade trata-se de um filme altamente intimista na qual a personagem vai buscando a equação possível do seu amor, do seu poliamor. É um filme muito bonito e como eu digo, né, suave acerca da comédia romântica. A sucessão de imagens que eu trouxe aqui ela é meramente no sentido de ilustrar o filme para quem não o conhece. Os personagens de Os Homens que eu tive são todos personagens de classe alta, o trânsito deles pelo Rio de Janeiro é o trânsito pela Zona Sul Carioca, aliás, valeria muito a pena um dia uma conversa sobre como são as representações da Zona Sul no início dos anos 70, porque a Zona Sul Carioca passa a ser no São Brasileiro. O locus da mudança comportamental e não é à toa que esses personagens pertencem à Zona Sul, sobretudo à Copacabana. E no filme é muito comum encontrar, por exemplo, esse tipo de enquadramento. Emília, você pode passar adiante, por favor. Esse tipo de enquadramento, aqui é a casa onde a Pitty mora, com o Dodi, como vocês podem ver, uma casa em frente ao mar, à beira-mar, e aqui ela está posicionada no centro da imagem entre o Dodi e o Twitter. Se você quiser passar, pode passar. Vocês vão ver que esse enquadramento retorna continuamente, pode passar mais uma vez, até a sequência final. Ah, eu acabei. Aqui vocês me perdoem. Não, pode ir antes. Aqui vocês me perdoem. Não, antes, Miriam, naquela mesmo. Que vocês me perdoem, foi um equívoco meu, mas logo depois a Pitty levanta e fica entre os dois caminhando em direção à câmera, que é justamente a cena final do filme. Então, o tempo todo, o filme trabalha nessa chave de uma mulher entre dois homens, seja do ponto de vista do afeto da constituição de uma família alternativa poliamorosa ou mesmo do ponto de vista da criação imagética do filme. O tempo todo o filme trabalha com esse posicionamento de uma utopia afetiva da Pitty entre dois corpos masculinos. essa imagem diz muito sobre aquilo que move a condição existencial da personagem. Pode passar, Mili, para o próximo. E, finalmente, eu separei apenas duas imagens para encerrar essa apresentação breve do que é o filme para mostrar aqui o seguinte. Em Os Homens que eu tive, o máximo de nudez, o máximo de, eu diria assim, de erotismo que a gente vai encontrar são em sequências como essa que vocês estão vendo aqui. Aqui é uma sequência importante de passagem do primeiro para o segundo ato. Aqui, de costas, nós temos o Arduino Colassante, que é o ator que interpreta o Peter, um ator muito bonito, como vocês vão ver já já, e ele, então, fotografa a Peter com o mar ao fundo e, logo depois, Mili, pode passar, assim que acontece o corte, a gente tem essa espécie de volúpia masculinizada que é a volúpia oriunda do olhar do Peter que encontra diretamente o nosso olhar a partir da lente da câmera cinematográfica. Então, é um filme, assim, esse, o erotismo, né, que nós encontramos em Os Homens que eu tive é um erotismo muito marcado por esse tipo de jogo, então, não é um filme onde nós encontraremos um erotismo explícito, voraz, enlouquecido, quer dizer, você tem aqui no fundo um erotismo trabalhado na chave da redenção amorosa, da busca da felicidade, da comédia romântica, como eu disse. E aí, finalmente, a última imagem, Mili, eu gosto de mostrar essa imagem, eu sei que ela está um pouco torta, acho que é só você apertar aqui ao lado para virar a imagem. Eu tentei, Reinaldo, mas está inabilitado aqui para mim. Não tem problema, todo mundo pode virar. Vai falando que eu vou tentando virar. Tudo precisa, Mili, é muito rápido. Essa imagem aqui, ela é o pôster em cartaz em 1980, margar muitos anos na censura, gosto de mostrar esse cartaz só para mostrar como o cartaz é nada mais ou menos do que marketing. Porque em nenhum momento do filme a gente tem uma situação em que quatro homens na mesma cama devoram a pite, seminua, não posicionaram um comportamento de prazer. O cartaz é falso, digamos assim, em relação ao tom de comédia romântica que... Preciso mais das imagens. Te agradeço. Bom... Bom, eu vou continuando enquanto a Mili desliga. Então, assim, obviamente, né, obviamente, esse filme que hoje em dia os homens que eu tive seria assim um filme talvez da sessão da... Digamos assim. Mas esse filme realizado no contexto de 1973 é um filme extremamente revolucionário. Nós temos uma personagem feminina que é dona completa do seu corpo, é dona completa das suas paixões, uma mulher que se lança ao prazer erótico, ao prazer sexual, à busca romântica com vários homens que não devem nada a ninguém, né, inclusive que lá no fim do filme, quando ela engravida, porque o ideal é da constituição de uma família, quando ela engravida e um personagem pergunta quem é o filho, né, já que você tem tantos amores, de quem é o filho? e ela responde, uai, o filho é meu, não interessa, não interessa quem é a mãe, mãe sou eu, o corpo é meu, o filho é meu. Então, a Pitty, ela é uma mulher autônoma, dona do seu nariz, dona dos seus desejos, constituindo no campo do seu brasileiro uma das primeiras uma personagens, digamos assim, a uma dimensão de feminismo. Então, é um filme que mesmo na sua suavidade, na sua comédia romântica, ele é um filme que, sem dúvida nenhuma, era revolucionário do ponto de vista político e moral naquele contexto. Esse filme, né, ele tem uma história com a censura, porque é o seguinte, quando o filme foi encaminhado para a censura no começo de junho de 1973, ao contrário do que os seus produtores imaginavam, ao que o filme imaginava, o filme foi liberado para a exibição praticamente sem cortes. É espantoso dizer isso, né, porque diante de um filme com esse teor, sem dúvida, nós imaginaríamos a exibição drástica do filme. Não é o que aconteceu em junho de 1973, por algum motivo, infelizmente, eu não tenho como detalhar muitas coisas nessa fala, pareceristas que avaliaram numa primeira rodada os homens que eu tive, liberaram ele praticamente sem corte, né, houve apenas um corte de imagem ao que os sensores imaginaram ali, viram ali como uma nudez mais explicitada. O filme foi liberado, né, com a liberação em junho de 1973, ele, então, entrou em cartaz de julho de 1973, o filme entrou em cartaz no Rio de Janeiro, né, no lado do Rio de Janeiro. As coisas se complicaram para a trajetória de Os Homens que eu tive, né, alguns dias depois, e aí a gente entra no a suposição, né, alguns dias depois, o filme, é, houve uma denúncia contra o filme, né, aparentemente, e aí é aparentemente mesmo, é, a esposa de um general do alto escalão militar que é denunciado o filme, justamente por celebrar a redenção do filme, foi, então, retirado bruscamente de cartaz, recolhidas pela polícia federal e o filme para uma nova rodada de avaliações na censura. E nessa segunda rodada, o filme foi terminantemente, drasticamente proibido. Então, tem essa curiosa história, né, da censura, que apesar, né, da censura sempre ter se cercado de uma certa aparência de legalidade, de uma certa aparência burocrático, legal, diante de um problema como esse, que foi a denúncia, a censura volta atrás em relação à sua própria decisão e recolhe as cópias do filme. a bateria de avaliação acaba proibindo drasticamente o filme. Os três sensores que reavaliam o filme impedem ou impedem terminantemente de circular. E aí, gente, o de os homens que eu tive sofre boicote, né, boicote histórico. No capítulo do livro, eu relato, os pormenores dessa história, pormenores que já vinham sendo estudados por outros porque esse filme de fato fez com que muita gente se interessasse pela trajetória da Tereza Trautmann, mas o que acontece é que, apesar dos inúmeros apelos que tentou com a censura, início da justiça e nas várias instâncias possíveis, o filme não seria liberado, né, ele acabaria liberado apenas no ano de 1980, já no momento em que por outras questões históricas, vários filmes censurados acabaram liberados, né, então a história dos homens que eu tive é a história de uma censura em dois momentos, né, bom, essa eu falo, eu calculei mais ou menos algo em torno de 25 minutos, essa história que envolve os homens que eu tive é uma história que me instigou a uma série de perguntas, uma série de questões, né, então eu lembro que quando eu decidi, assim, estudar o filme da Tereza Trautmann, a censura, história da censura de os homens que eu tive, né, eu, de alguma maneira, eu preciso entender melhor o caso envolvendo esse filme em relação a outras censuras existentes feitas no ano de 72, 73, então eu lembro assim que me deu uma certa febre de pesquisador, é tão bom ter febre de pesquisador, mas me deu uma febre de pesquisador e eu de muitos e muitos filmes de 73 e subsequentemente dos processos de censura a esses filmes, né, e foi a partir desses resultados disso estão lá no capítulo que eu vou levantar algumas hipóteses que me parecem bastante plausíveis e eu gostaria de terminar essa fala com algumas dessas hipóteses, tá? Assim, em primeiro lugar, estudo mais amplo de processos da censura me fez perceber a sala é dialoga com a sala do William, então, me fez perceber a dura maioria dos casos as pornochanxadas não eram drasticamente isso ficou claro pra mim que, ao invés ao invés de proibir drasticamente as pornochanxadas a censura buscava uma negociação né, claro que por negociação eu digo assim uma imposição no sentido de fazer com que os produtores das pornochanxadas gastem o conteúdo de seus filmes pra buscar compensações morais que atendessem aos desejos mais conservadores da sociedade brasileira vou dar não quero me estender muito em relação a isso mas eu vou falar aqui de dois casos então, por exemplo foi finalizado um filme chamado Café na Cama do Alberto Peralize em Café na Cama tínhamos uma personagem uma jovem personagem com vários homens só que essa essa relação ela partia do desejo dessa personagem né e o que a censura fez foi exigir que o Alberto Peralize né, o diretor de Cassandra então, se originalmente ela era uma mulher com seus desejos eróticos e que ia atrás de várias relações a censura mudou o filme o Alberto Peralize aceitou e fez com que essa personagem se transformasse numa personagem ingênua enganada por homens né e que ao fim do filme podia ser salva moralmente quando ao término da nova versão do filme ela decide se casar né com costinha o libertino também de 73 do Vitor Lima que é um filme que originalmente terminava com esse personagem do Costinha ele virava o dono e terminava super feliz né porque o bordel dava certo e ele ele saia de um personagem patriarca guardão da moral pra dono do bordel e o filme terminava com ele sorrindo pra câmera opa sou dono feliz e a censura não e pede que e sugere aliás existe essa questão muito interessante a censura virou quase roteirista dos filmes né a censura sugere que o Costinha seja preso no final e é assim que o filme é liberado na nova versão a polícia chega e prende o Costinha e o filme com vários filmes da polícia chanchada e as negociações iam por esse caminho né e o que acontece e de fato eu estou encaminhando para o final o que acontece é que essas negociações nunca foram pro meu amor é um filme realizado por uma mulher independente autônomo alguma coisa ali no filme não permitiu que a censura abrisse negociações para compensações aí eu fiquei com outra pulga atrás da orelha e falei gente mas será que outros filmes drasticamente censurados e neste momento finalmente dois filmes de 73 que foram terminados um deles o Noite do Desejo do Fausto e o outro o Geração Carlos Bini e os eram filmes de celebração de sexualidades alternativas de vidas familiares alternativas Geração Bini é um elogio à família à vida familiar hippie Noite do Desejo de Fauzi Mansur tratava dos desejos sexuais do proletariado então nisso eu levantei a hipótese que eu defendo no capítulo de que com alternativas de família celebrações de famílias alternativas e de sexualidade alternativa impedia a negociação que a censura abria com o campo da pornochanchada então espero que tenha ficado claro de que o filme da Teresa Trautico não foi proibido porque o filme trazia uma personagem feminina revolucionária mas também porque o filme de uma nova constituição de família e isso é para uma ditadura militar que vendia na televisão diariamente como estudado pelo Carlos filho do livro reinventando otimismo vendia a serenidade da família tradicional branca monogâmica brasileira enfim acho que eu resumi bem a questão e agradeço mais uma vez pela oportunidade obrigada também Reinaldo pela fala a gente pode abrir agora para uma sessão de perguntas eu vi que o Renan entrou e já levantou a mão eu não sei se foi se ele fez alguma coisa errada se ele queria perguntar mas já fica aí o convite para ele perguntar se tiver alguma questão para fazer é só levantar a mãozinha ali que aí coloca as pessoas em ordem né de interesse de fazer perguntas mas eu fiquei muito feliz com a fala aqui de vocês dois do William do Reinaldo porque é impressionante como elas de alguma forma se relacionam né e ouvindo vocês falarem sobre a censura aos filmes o quanto era nesse aspecto essa preocupação de causar um prejuízo não só porque era uma produção cinematográfica financiada pelo Estado né como são os filmes da Embrafilme mas um prejuízo mesmo para a indústria cinematográfica nacional e no teatro eles nunca demonstraram essa preocupação que acho que eles partiam do princípio que a pessoa primeiro apresentava o texto para obter o certificado de censura e ainda não tinha iniciado né os ensaios das peças ou contratado atores e aí não tinha nenhuma preocupação se isso ia causar um prejuízo e não ia e causou muitos prejuízos no caso da peça calabar a produtora foi praticamente a falência e teve uma série de percalços que eles enfrentaram e achei curiosa essa diferença e aí enquanto as pessoas vão se aquecendo e fazendo as questões pensando nas questões eu queria perguntar justamente isso para o para o William a gente conhece a divisão de censura o serviço de censura a gente e a contribuição acho que do artigo do William é muito grande nesse aspecto que a gente pensa a censura só como algo que está querendo emperrar e no caso tanto do filme que o Reinaldo apresentou quanto dos filmes da Embrafilme a gente percebe que há indícios de alguma concessão da censura em relação à produção cinematográfica nacional no caso da Embrafilme porque também era patrocinado pelo Estado por instituição cultural então isso é uma questão que eu queria que o William falasse um pouquinho para a gente se puder desenvolver um pouquinho e acho que tem uma outra questão também que envolve a Embrafilme que diferente do Serviço Nacional de Teatro que foi criado lá em 1937 a Embrafilme que é uma empresa de incentivo à produção nacional ela foi criada em 69 já no contexto de ditadura militar e contou com a participação direta de muitos cineastas ligados ou vinculados diretamente ou identificados com o Partido Comunista e aí eu queria saber como é que o William vê, analisa isso que aparentemente parece ser uma contradição ou durante um longo tempo foi analisado como contradição então essa seria minha questão para o William e para o Reinaldo ele falou rapidamente desse embate entre órgãos do governo relacionado à censura que eles meio que não se não se mesmo que a divisão de censura fosse subordinada à Polícia Federal ela estava tomando decisões que contrariavam as decisões superiores dos policiais federais então se puder desenvolver um pouco isso e vendo cartaz essas estratégias de marketing colocar a mulher lá em volta de vários homens como se aquela fosse o foco do filme eu me lembrei que um amigo do Rodrigo foi para a França e trouxe um presente de lá que era um compacto do Chico e o título do compacto era aquela essa moça está diferente então quem conhece a música sabe que não tem nada de erótico nisso né mas na capa do compacto lançado na França tinha uma mulher de costas de fio dental então me parece que é uma estratégia assim até para vender mais ainda mais essa ideia que fazem do Brasil no exterior mas enfim acho que vocês podem responder enquanto as pessoas também se estimulam a perguntar Bom, Milandre a questão é bastante interessante tanto a questão dos cineastas quanto a questão do próprio de financiamento versus censura o mais curioso é que essa questão aparecia nos processos de censura normalmente o que acontecia é que o filme era visto por dois censores caso houvesse uma discrepância era visto por terceiro e poderia vir ainda a televisão em vários deles não foi um não foi um nem foram dois em vários muitos processos existe esses mesmos censores justamente querendo fazer essa negociação tal como Reinaldo colocou justamente por conta justificando isso por conta do investimento estatal quando eu lancei o livro produzindo no escuro tem uma parte que é sobre o curso de censores o curso de censores realmente tem umas coisas muito peculiares por exemplo sobre filmes de Kung Fu tem todo um capítulo que teoricamente estariam trazendo a teoria maoísta para o Brasil então eles deveriam ser censurados tem umas coisas que são meio enfim difíceis de acreditar e eu acho que para os filmes nacionais mais especificamente eles tinham um cuidado maior tanto é de censura tanto é que vários dos filmes Calígula Emanuele todos eles foram censurados não passaram no Brasil no momento que foram lançados como eu havia citado só lá na década de 80 com o Conselho Superior de Censura que aí vários filmes vão ser liberados de fato e aí a gente tem um momento de outra característica da ditadura militar então eu acredito que de fato havia essa preocupação e aí essa leniense e essa forma como o Reinaldo colocou de negociação então o filme ele era censurado então você fazia corte nos filmes grande parte das vezes você não censurava o filme inteiro que acaba que não inviabiliza a produção filmica nacional agora a questão de 69 a criação da Embrafilma a criação da Embrafilma não foi uma coisa foi uma questão da ditadura militar mas era uma luta bastante antiga aí de cineastas do setor de cinema nacional né de querer uma empresa que efetivamente financiasse a produção filmica a gente tem dois tipos de financiamento né da ideia de financiamento a gente tem um que é o modelo mais americano e o outro que é o modelo mais francês que é diretamente essa vinculação diretamente ao Estado o Estado financiando as artes e a gente sempre se pautou muito nisso então foi uma luta grande que nesse momento em 69 conseguiu esse grupo de cineastas conseguiu de fato a a criação né enfim eu acredito também que a própria ditadura militar trabalhava nessa jogo de negociação principalmente a ditadura militar brasileira como a gente sabe né que sempre queria aparecer fundamentalmente pra fora uma não ditadura né com a ideia de revezamento de presidentes inclusive como a nossa censura nunca foi reconhecida né essa censura assim era reconhecida como mas era anterior a ditadura militar quando você tem a gente diz que teve censura no Brasil mas você teve movimento esteticamente bastante ousados tanto na música quanto no cinema quanto no teatro então eu acredito também que por parte da ditadura militar a própria criação da Embravimo faça parte dessa dinâmica que era como um todo não só nas artes mas como um todo obrigada William quer falar Reinaldo o Reinaldo só pra também não sei se aconteceu isso só comigo mas teve momentos que seu áudio ele sumia e depois voltava só pra dizer se for usar de novo talvez não tenha dado tão certo o meu você me diz é enquanto você falar eu tava brincando aqui com o Daniel que a gente vai ter que pôr legenda em algumas partes do seu áudio aconteceu pra você isso deu pra entender não não deu pra entender é gente é eu só te avisando foi esse problema foi esse problema do Teams que eu não consegui então eu tô usando 4G por exemplo é tá que pena é assim na verdade eu tava aqui procurando o o a informação né mas é o que aconteceu foi uma portaria né de 29 de agosto de 1973 como eu disse o filme tava em cartaz já alguns dias e aí o diretor-geral de a federal que era o general Antônio Bandeira ele interrompeu as exibições do filme e determinou a anulação dos certificados liberatórios pedidos pela DCDP é eu veja a única referência que eu existe muita referência no processo de censura dos homens que eu tive é sobre o impacto de do diretor-geral da polícia federal a não o que não é o estudo que eu tenha feito talvez até o William tenha caminhado mais por essa seara do que eu caminhei mas o que eu percebo assim né pela leitura do processo é que existia o respeito hierárquico né DCDP Polícia Federal e Ministério da Justiça mas é curioso fusgas é é conflitos eventualmente aparecem né materializam-se na troca de correspondência é eu me imagino não não consigo imaginar que tenha sido uma relação muito saudável assim né é várias vezes no processo de os homens que eu tive é há reclamações por exemplo um pouco veladas veladas por elogios de que o sentido de rever efetivamente o caso de os homens que eu tive né reclama-se teria sequer visto o filme né isso aparece no processo agora é muito difícil é é apoiar a pesquisa numa informação é que nós efetivamente nunca teremos a concretude dela né Teresa Trautmann ela deu uma entrevista para a historiadora Ana Maria Veiga Ana Maria Veiga tem uma tese sobre é cineastas mulheres durante a ditadura estudou no mês que eu tive nessa entrevista a Teresa Trautmann fala que supostamente uma mulher telefonou para Antônio Bandeira dizendo que o filme era um atentado contra a família são a gente tem que ficar muito cuidado né em propor esse tipo de informação mas enfim tem você mesmo estudou né tem o seu estudo acho que o Fico trabalhou também com isso essa essa instância que não se materializa no no que sobrou da burocracia né essa instância da sociedade civil que age denunciando quer dizer que eventualmente aparece lá nas cartas mas acho que você chamou como era super censura não era isso na verdade eu não chamei não quem chamou foi o Coriolano eu uso essa expressão dele numa entrevista que ele deu ao Jornal do Brasil se não me engano em 79 e daí ele dá nome aos bois mesmo inclusive nome de político que ia lá na divisão de censura diz que tinha um cineminha lá eles iam ou para reclamar ou para assistir eles né em primeira mão os filmes pornográficos não William tem uns causos aí que são muito sui generis né envolvendo a censura cinematográfica é William é isso eu não lembro se você fez outra pergunta acho que eu só fiz um comentário sobre o cartaz né como estratégia também de marketing para vender mais ou para chamar público no caso do cinema né tá bom será que mais alguém tem alguma questão porque as pessoas ficam bem tímidas de fazer a pergunta ao vivo assim mas Daniel o Daniel alguém levantou a mão aqui o Guilherme pode falar Guilherme pode ligar a câmera o Guilherme também participou da coletânea Oi pessoal vocês me escutam sim a câmera vai ficar difícil de ligar mas enfim eu estudei televisão né a censura na televisão especificamente a telenovela e ao ler a legislação específica sobre a censura na televisão também se falava sobre os filmes a serem exibidos na TV né e esses filmes tinham outros cortes né inclusive ainda tem né a gente até hoje em sessão da tarde a gente vê alguns cortes né por classificação indicativa e tudo mais eu queria saber se vocês chegaram a perceber isso quando esses filmes foram pra televisão e que tipo de censura eles sofreram é isso obrigado é pode responder William desculpa no meu caso eu fui pesquisar diretamente quando eles iam pro cinema porque quando eles iam pra televisão você tinha um novo processo e aí acontecia isso exatamente como você tá colocando é eu na verdade também não não cheguei a a estudar o os processos dos filmes na televisão parei ali sobretudo nesse contexto de início dos anos 70 em relação a ir da sala de cinema infelizmente eu não teria muito a acrescentar a Paula a Paula também tá com a mão levantada aqui pode se manifestar Paula desculpa até que ela tinha levantado a mão primeiro eu me confundi aqui não não tem problema estão me ouvindo deixa eu abaixar a mão aqui então eu achei bem interessante a fala de vocês e obviamente eu por ser do design né do aula na belas mas sou formada em design eu achei bastante interessante a questão dos cartazes dessa época na década de 70 e até nem sei se é uma pergunta mas acho que um comentário interessante que eu já dei uma estudada nessa enfim nessa época e na época dos cartazes ali né desse momento que diz que surgiu essa questão da linguagem sexualizada né além do filme muitas vezes não ter o apelo muito forte é por conta da origem da porno chanchada que foi lá na boca do lixo e tal enfim e daí que eles quiseram adotar uma estética meio que condizente e não bem caricata mas porque não é mas é que pra reforçar os estereótipos né ligados à questão sexual assim enfim e achei bem interessante essa relação assim até li alguns artigos na internet sobre isso e achei bem interessante então só pra pra comentar assim que eu achei bem legal assim obrigada pela fala de vocês obrigada Paulo é você vai falar Reinaldo tá me escutando estamos eu vou rapidinho é tem duas coisas eu queria falar não sei se tem tem mais alguém ainda não pode ficar à vontade não então assim primeiro é Paula é tem uma é por coincidência né por motivos outros assim é eu tenho feito recentemente uma pesquisa que vai me servir na verdade minha pesquisa não é sobre isso mas eu fui atrás disso pra pensar um filme especificamente que é o aparecimento no cinema brasileiro da figura do paquera ou a figura do paquerador né e e essa o aparecimento dessa figura ela tá muito atrelada aos filmes de comédia comédia picante né realizadas no Rio de Janeiro nos anos 70 né então até é muito coincidentemente assim eu tô com a minha agente do Zela uma fera é o Jus do Nelson Pereira dos Santos Ascensão e Queda de um Paquera Marcelo Zonaçu pra quem fica tchau é dá uma olhadinha depois porque todos esses filmes eles é se venderam a partir de cartazes que buscaram graficamente se alientar a curvatura feminina é tem vários cartazes desenhados pelo Ziraldo então talvez te interesse é porque me parece até que talvez isso anteceda um pouco a essa questão da boca do lixo e tal então talvez te interesse né mas dá uma olhadinha depois no cartaz desses filmes é você vai vai gostar bastante de conhecer esse material os Paqueras por exemplo né enfim e segundo assim um brevíssimo comentário em cima da fala do William que é uma coisa muito bacana né William se você quiser comentar mais é eu acho que tem a ver muito diretamente com a sua pesquisa mais do que com a minha eu me surpreendi muito é quando eu comecei a ler essa tonelada de processos da censura com os apelos que os produtores faziam para liberar os filmes né e é impressionante como o mesmo apelo em defesa da indústria cinematográfica é e aí combina muito com isso que você está falando né parece até que os próprios produtores sabiam que a defesa da indústria cinematográfica estava em jogo e eles apelavam o tempo todo para isso né é estou até lendo aqui abrir uns processos de censura que eu tenho aqui é impressionante tentar um pouco sobre essa questão do apelo dos produtores seria interessante na verdade funcionava né e caiu é acho que ele cera mas já volta caiu Reinaldo estou aqui não eu eu caí mas voltei mas é isso né era bem interessante não é assim é um apelo que funcionava e tem alguns alguns que eu estou lembrando agora se eu não me engano foi os Trapalhões no Planeta dos Macacos é que é o primeiro parecer o primeiro censor inclusive ele dizia que o filme poderia ser liberado tranquilamente internamente mas não poderia ser liberado para o exterior porque daria uma péssima impressão da qualidade do cinema nacional e depois e aí justamente a volta foi uma um apelo desse né justamente pela indústria do cinema que a gente precisava exportar e daí por diante mas são vários os apelos nesse sentido assim é verdade é uma boa pegada para a gente fazer um um estudo sobre isso Reinaldo eu me sinto plenamente contentora agora é com você só comentando o que a Paula falou a coisa do cartaz o Reinaldo falou também e eu e o William a gente fez doutorado na mesma época né William e a gente era de um grupo grande cada um estudava censura alguma coisa o William cinema o teatro tinha a Marca Música Adriana as revistas tinha o William o William o Douglas que estudava né os impressos os livros então e assim mais ou menos a gente abarcou todas essas essas possibilidades nesse grupo né com essa divisão de trabalho mas tinha naquele esse arquivo que a gente está sempre falando ele fica em Brasília no Arquivo Nacional e está lá na íntegra de toda documentação é um acervo muito substantivo e a gente tem o que a gente chama de instrumento de pesquisa né o arranjo do fundo que é para mostrar sessões e tal como que os arquivistas organizam isso e tem uma sessão lá Paula acho que a gente podia até porque a gente está trabalhando num curso de artes visuais juntos o William não sabe mas eu mudei de trabalho e a gente trabalha num curso de artes visuais e tem uma sessão lá Paula que nunca foi explorada ao contrário cinema, televisão, teatro que já tem bastante coisa tem muita coisa para fazer mas já tem bastante coisa escrita tem um só uma sessão que é onde se organiza a documentação chamada publicidade que aí são os cartazes né censurados e proibidos e aí vale muito a pena assim a gente pensar e fuçar no que que tem entre essa documentação o que que eles viam de demais nos cartazes e acho que lá também reúne esses cartazes que o Reinaldo está falando né esse apelo erótico que atravessava essa publicidade na época então acho que a gente tem aí um trabalho inédito para ser feito nesse campo só para deixar aí uma pulguinha na cabeça das pessoas Bom, aqui acho que tem uma pessoa aqui inscrita para fazer uma pergunta não, a Paula era a mãozinha da Paula mesmo você vai falar alguma coisa não, Paula? É, só para para não não passar é é de pensar que que essa questão aí dos cartazes vale até uma pesquisa falando da questão intersemiótica da tradução intersemiótica que é bem legal assim tipo, o que que tem na imagem em movimento no cinema e como que isso é transposto para o design gráfico né para a questão do cartaz então é é uma acho que é uma pesquisa bem legal assim da pano para a manga Ah Bom eu queria agradecer muito mesmo não só por rever o William por tanto tempo que eu não vejo o Reinaldo já vim mais recentemente mas poder interagir né porque a gente interagiu para a confecção do livro muito por e-mail né então assim olhando um no olho do outro é a primeira vez depois de muito tempo né William e agradecer muito a fala de vocês a participação no livro e dizer que eu sou muito honrada de ter colegas tão competentes muito obrigada William muito obrigada Reinaldo e a todos os participantes também que vieram ouvir vocês falarem eu que agradeço o convite agradeço eu que agradeço pode ir pode falar pode falar pode falar eu também agradeço ao convite e e e a Milie André e ao Fico e foi um prazer apesar das limitações tecnológicas estar aí com o William escutar o William hoje e é isso eu deixo um abraço pra todo mundo William vai se despedir ou já se despediu agradecer agradecer o convite a participação e deixar um um abraço a todos de enfim e sempre que possível estaremos dispostos a a esse tipo de debate que eu acho bem bem legal bem interessante muito obrigada novamente e só só dizer e avisar os participantes que em julho a gente está de férias né a gente também é filho de Deus então não vai ter não vai ter o ciclo mas a gente volta em 18 de agosto com a mesa que envolve músicos músicos censurados e a interlocução com o cinema então também vai vai passar um pouco pelo cinema do Sérgio Ricardo que era músico né então dia 18 de agosto a gente volta mais uma vez obrigada gente um beijo aí eu deixo um beijo para todo mundo tchau 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 Se inscreva no canal